Satisfação é ter a Cristo, não há melhor Prazer já visto, sou de Jesus E agora eu sinto satisfação sem fim Satisfação é nova a vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim Sem paz, sem al, sem gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração Satisfação é não ter medo, por meu Jesus, virá bem cedo, logo em glória E redivê-lo, satisfação sem fim Satisfação sem fim Satisfação sem fim Satisfação sem fim